Hey, hey, eu sou o Tarek Rocha, se você ainda não me conhece, aqui minhas redes sociais você pode me seguir que eu sempre posto a atualização da página lá E no vídeo de hoje, o primeiríssimo vídeo deste nosso novo ano de 2019, onde vem várias novidades no canal Eu vou contar pra vocês da primeira vez que eu fui em um casamento Bom, e você deve estar se perguntando, tá? Mas quem te convidou? Como você foi nesse casamento? Como que foi? Bom, isso aconteceu há um bom tempo atrás, eu tinha apenas 6 anos de idade Meu pai trabalhava na época num condomínio grande que tinha aqui na minha cidade Tinha não, ainda tem esse condomínio, tá? E tinha um amigo dele que ia casar E aí ele ia fazer uma festa numa cidadezinha aqui, numa cidadezinha afastada, bem afastada, de Maringá Mas uma cidadezinha bem deserta, bem calma, não tinha uma igreja lá que ele queria casar, enfim Aí ele convidou meu pai e a família Tá, chegou o dia, né? Aí eu fui lá me arrumar, porque assim, quem me conhece sabe que eu não sou muito de usar camisa, nem roupa social Porque não faz muito meu estilo Tá, eu tô usando uma camisa aqui no momento, mas eu uso roupas bem diferentes Eu tenho meu estilo próprio de se vestir Aí tá, mas como era um casamento, fui lá, coloquei aquela roupinha social Eu tinha 6 anos de idade, gente Eu era aquela criança cuti-cuti com 6 aninhos de idade, né? E tinha uma ali, isso Isso sou eu com 6 anos de idade Eu era uma criança linda Não sei como que eu me transformei nisso Não sei também Mas eu era essa criança aqui com 6 anos de idade Tá, tudo legal Fomos Pegamos o carro e fomos pra essa cidade Pra começar pela história A cidade era afastada Tinha um ponto que tinha rodovia, mas tinha um ponto que tinha uma estrada Era estrada de asfalto, sim, mas era tudo sem luz Tudo perdido A estrada tinha parado em obra, porque era perto do final do ano Então, né, obra do governo Em novembro já tinha parado a obra Já não tinha mais Aí tinha uns redondos, que eles estavam com um buraco Então, assim, né? A gente foi por esse caminho Quase que uma vez que a gente caiu dentro de um buraco Porque não era sinalizado, não tinha placa, não tinha nada Não me pergunte o nome da estrada Porque eu não lembro Era uma estrada aleatória Enfim, era uma cidade aleatória E aí fomos Chegamos lá Cerimônia na igreja E eu era uma criança bem sincero Eu sempre fui bem sincero Eu falei pros meus pais É sério que a gente vai ter que esperar a cerimônia? Porque eu quero comer Eu vim aqui pra comer Eu não vim aqui pra parabenizar ninguém Enfim, tive que esperar a cerimônia, é claro E teve toda aquela cerimônia na igreja católica Eles se casaram Inclusive, a esposa dele A ex-esposa Depois eu vou explicar o porquê da ex-esposa Mas esse amigo do meu pai casou Teve ali a cerimônia E a esposa dele Parecia uma artista lá Que eu ainda fiquei olhando assim Toda hora eu ficava olhando pra cara dela Enfim, a mulher deve estar achada estranha Eu ter olhado pra cara dela E aí o salão de festa ficava logo do lado Então era tipo Era mesmo, eu não lembro direito Era a mesma praça Enfim, eu lembro do que aconteceu Sei que era um salão que era muito perto E aí teve o salão de festas Começou o jantar e tal E aí Foi mais engraçado Meu pai tava lá conversando com um amigo dele Tinha uns amigos A roda de amigos lá Eu tava com minha mãe na mesa Aí Eu nunca fui uma criança De chegar num lugar E ficar parado Bom Eu nunca fui aquela criança Que Chegava nos lugares E saia correndo Me juntava com as outras crianças Pra fazer bagunça Pra dominar o mundo Não Eu sempre fui uma criança Sempre quieta Introvertido na minha Mas aí eu resolvi andar Porque assim Eu não sei o que acontece Eu gosto do banheiro dos locais Eu não sei o que acontece comigo Não sei se eu tinha que ser arquiteto Porque eu gosto Eu tinha que ser arquiteto de banheiro Porque todo local que eu vou Gosto de analisar a arquitetura do banheiro Não sei porquê Quando você utiliza o vaso sanitário Você acaba ao liberar fezes e urina Liberando parte dessa energia vital Na época eu não tinha celular pra tirar foto Então não lembro do local Aí eu sei que eu fui no banheiro Aí minha mãe ficou lá na mesa Sozinha Conversando com uma amiga lá Enfim Era esposa de um dos amigos do meu pai Enfim Aquela questão de amigos De amizades E aí eu fui procurar o banheiro Dentro do salão de festas Fui andando Happy New Summer Feliz da vida Quando eu encontro a noiva Que eu tava fixado na noiva Que ela parecia muito uma atriz Da Zorra Total Não vou fazer propaganda da Globo aqui Mas enfim Era o programa Zorra Total Ela parecia muito uma atriz de lá E aí eu vi ela saindo Eu fiquei Ah, vou ver onde ela vai E fui atrás da noiva, gente A noiva foi encontrar o padrinho Do cara Eu não lembro o nome do cara E também se eu lembrasse Não poderia citar o nome aqui Porque vai que Por um acaso No destino ele assiste Ele não vai querer lembrar Da história do casamento dele Mas era um padrinho Que era um amigo Muito próximo do cara Porque assim Meu pai Ele não era tão amigo do cara Né Mas o amigo mais chegado dele Era o padrinho E aí eu saio Seguindo a noiva Né E eu vejo ela beijando o cara Sim A noiva No próprio casamento Fora do salão de festa Estava traindo O amigo do meu pai Pode vir Que esse furo Já foi Eu tava lá Conversando com os amigos Com o próprio amigo Então aí Que é o ponto Talarico Voltando aquele tema Tudo de novo Sim Um amigo Desse amigo do meu pai Foi talarico Então Eu falei Caramba Eu com seis anos de idade Eu fiquei assim Perplexo A noiva Eu tava casando Com um cara ali Ela tá com outro cara ali Eu falei Meu Deus Como é que pode Este mundo Eu só tinha seis anos Gente Eu não entendia nada De relacionamentos De nada Nem hoje Eu posso dizer Que sou um expert Mas Foi isso Aí eu fiquei lá no salão Depois eu falei Que minha mãe Cheguei na mesa Já contando Mãe Você não acredita Mãe Eu vi a noiva Saindo e beijando Outro cara Daí Minha mãe ficou assim Não Fala isso As pessoas não escutavam Para de mentir E eu fiquei tipo Não mãe Eu não estou mentindo A noiva saiu Estava beijando O marido dela ali E foi lá com outro cara E eu falei Isso E minha mãe falou Tá Então fica quieta Que falar isso No meio da festa Iriam acreditar em mim Nunca E daí Foi a questão Que depois meu pai Foi lá fora e viu também A noiva realmente Estava traindo ele Dentro do próprio casamento Aí enfim Continuou a noite E começou a baladinha Da festa E aí Com aquelas pulseiras Que tinha na época Enfim Essa é uma imagem Da pulseira Não sei como se chama Mas era uma Que tinha um líquido Que você tinha que Quebrar sem mexer E ela brilhava no escuro Hoje em dia Tem pulseiras bem melhores Mas na época Era essa Nove anos atrás Isso foi acontecer Em 2010 E aí coloquei a pulseira E aí coloquei a pulseira Ele tava lá Ele tava tocando Com as músicas Que tocava em 2010 Aquelas músicas internacionais E do Brasil Enfim Aí tiveram uma brilhante ideia De chamar as crianças No palco Sim, as crianças Tipo O carinha que tava lá Cuidando do palco O DJ Foi lá e falou Ah, as crianças aqui Vem no palco Que a gente vai colocar Uma música pra dançar Pra as crianças se divertirem Aí foi a renca de criança E eu na mesa quieta Falei Eu? Ir lá? Não, não vou Eu que não danço Mas não deu outra O cara chegou assim na mesa Ah não, vamos lá As crianças tá tudo lá Eu já fui Eu com esse instinto De artista Desde sempre, gente Né? Porque assim Eu nunca imaginei Que artista seria uma profissão Eu sempre gostei de mídia Eu sempre Desde que eu ganhei Meu primeiro celular Eu sempre gostei De tirar foto Eu sempre gostei de gravar vídeo De escrever Eu sempre gostei dessas coisas De desenhar Dessas coisas de mídia mesmo Mas eu nunca vi isso Como uma profissão Por sempre escutar De todo mundo Que Ah, mas ser artista É minha profissão Ah, mas trabalhar com isso É minha profissão Você tem que ter um diploma Pois é, né? Imagina quando eu chegar Pros meus pais E falar Então Eu desisti da engenharia civil Eu quero ser artista Mas Não é isso Eu pretendo Ir pra São Paulo Pra estudar cinema É o meu sonho Estudar cinema Tem uma grande diferença Cinema e engenharia Mas o meu sonho mesmo Hoje eu vejo Que sempre foi cinema Uma coisa que eu sempre gostei E enfim Aí eu fui lá Com aquele instinto de artista Ainda mais com seis anos Que eu não tinha vergonha nenhuma Subi naquele palco Na frente Que pra mim Não existe fundo Pra mim tem que ser na frente Fui naquele palco E começou a música Lá E meus pais assistindo Meu pai tinha um celular Na época Que era um dos mais modernos E daí ele gravou E eu não sei Se eu tenho vídeo mais Vou tentar falar com ele Se eu achar esse vídeo Que eu tenho certeza Que eu não vou achar Eu coloco aqui pra vocês Mas eu acho que eu não vou achar Enfim Eu tava lá no palco Dançando lá Feliz Palco dançando Lá Feliz E aí tipo Eles começaram a chamar As crianças que estavam Dançando melhor pra frente Na época Seis anos de idade Você não precisava Ter uma coreografia Bastava você não ter vergonha E eu fiquei lá Dançando E a música lá E eu fazendo passos E eu fazendo coreografia Dançando Pega aqueles cachinhos De cabelo maravilhoso Que eu tinha Dançando lá na frente E aí A gente percebe Que desde a infância Já surgem as crianças Mal caráter As criancinhas Do capeta Capeta Porque eu tava dançando No palco Meus pais Eu acho que eles lembram Dessa história E aí tinha um menino Que ele ficou com inveja Porque eu tava bem na frente As crianças começaram a se afastar E eu tava assim Na ponta do palco Lá Me sentindo um artista Dançando E aí O outro menino Viu dançando lá E que tava todo mundo Apordindo E todo mundo Que tava os pais Ali na frente Os convidados da festa Falando assim Apontando pra mim Olha que legal Olha esse garoto Um dia ele vai ser youtuber Esse menino Começou a ficar com raiva E ele começou a me empurrar Este menino Que eu não sei Onde é que está Não sei o nome Não sei quem é Não me lembro E caguei também Pra quem é Ele Começou a me empurrar Ele tava me jogar no palco E eu não acreditei Eu falei Não gente Eu tenho seis anos Eu sou uma criança Ele é uma criança Ele não é mal Mas isso já é o que eu falo Crianças desde que nascem Se não são bem educadas Elas se tornam monstros sim Se tornam sim Porque aquele menino Ele começou a ficar com inveja Porque eu tava dançando E eu não tava dançando bem Mas é porque eu tava ali Com a cara E com a coragem Na frente de todo mundo Ele começou a ficar com inveja Ele começou a me empurrar E tentar me derrubar do palco E tentar me jogar pra trás Só que na época Eu era besta Hoje em dia não 2018 foi um ano Que eu não fui besta 2018 foi um ano Que a pessoa Me falava alguma coisa Eu já Tipo A pessoa dava uma farpa Eu ia lá e retribuía Mas eu sempre fui Da pessoa vir Ou falar mal de mim Na minha cara Ou falar alguma coisa Rorinha pra mim E eu ficar calado Então imagina com 6 anos Um moleque começou A me empurrar Me empurrar Me empurrar Até que não dava mais Ele tava praticamente Me jogando do palco E eu saí do palco Chorando Por que que eu não Dei uma cotovelada Naquela criança E joguei a criança Lá de cima Podia ter feito isso Eu ia arrasar muito mais Ia dar muito mais emoção Pra festa Mas fiz Não fiz Né Olha só Porque eu não era Eu era bom Eu era de Deus Eu era um anjinho Tá Anjinho E aí foi isso Eu sei que Foi engraçado Depois continuou a festa Chegou a hora de ir embora Aí se despediu A noiva tava ali Né Já com o noivo Aquela cena falsa toda Ainda fiquei olhando assim Eu falei Ih mãe Mas Ela vai casar mesmo? Ela já casou mesmo? Ela tava traindo E eu falava assim alto Se alguém tivesse escutado Mas enfim Resumindo a história Foi esse o casamento Esse fato aí Que aconteceu E Acabou que o cara Dois meses depois Ele descobriu Que a mulher traía Desde que eles namoravam E terminou E pior que Ele já tinha comprado tudo Casa Tipo Tá tudo pronto Já tinha feito tudo E ela inventou Que tava grávida ainda Pra tentar voltar Mas não deu certo Eles se separaram E foi isso Depois meu pai Também nunca mais Teve contato com esse amigo Porque eles não eram tão próximos E nunca mais Tivemos informação E muito menos Eu vou saber Quem era aquela criança Maldita no pau Pra tentar me empurrar Mas foi isso que aconteceu Eu espero que vocês gostem Eu vou trazer mais histórias Assim de vida Porque eu tenho Cada história Você não acredita Eu tenho cada história De vida Que só Jesus na cauda Eu acho que nem ele Então eu vou trazer aqui Pra vocês no canal Espero que vocês tenham gostado Curta e compartilhe esse vídeo Aqui em minhas redes sociais Pra vocês já me seguirem lá No Instagram Facebook E Twitter Até o próximo vídeo Em 2019 Traz mais novidades Tchau 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 Obrigado.